Tudo bem, querida? Tudo bem. Como tá se sentindo? Tem coisas que você falou que me veio, algumas lembranças, assim, que me deixaram meio... Tô desconcertada, mas tô bem. Não se julgue, não se condene. Tá tudo certo. Faz parte do seu processo de cura. Qual a sensação, Josiane? Agora eu tô mais tranquila. Bem mais tranquila. Alguma sensação que lhe chama a atenção? Ou que chamou a atenção durante o atendimento? Então, na hora que ela falou, tipo, de buscar o colo, falou das mágoas. Veio muito a minha mãe, ela falou assim, busca o seu próprio colo. E acho que é isso que já vinha acontecendo. Tipo, eu tenho que ir eu mesmo por mim, sabe? Eu sempre, acho que eu fui criada pra agradar as pessoas, fazer tudo, pra ajudar as pessoas. Mas eu não, tipo, as minhas coisas eu tenho que fazer sozinha. Então, isso meio que me ligou a isso. Mas depois foi dando uma tranquilidade. Às vezes, porque daí, o que dói vem à tona, né? E aí você consegue olhar sobre o outro viés, né? Um viés mais maduro, onde você se acolhe, né? Por isso eu disse, não se julgue. Apenas acolha, tá tudo bem, né? Tá tudo sempre muito bem. Vamos lá. A frequência da saúde começa em 6.500, tava em 5.900, tava bem abaixo. Fomos pra 7.000. Os chakras. Tinha 5 desalinhados, tá? Só os dois primeiros, que é o básico e o umbilical, que estavam alinhados. Depois, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, tava desalinhado, tá? E na escala de consciência, esse aí, eu mudei três vezes pra ver se eu tava certa. Olha só. Você tava no meio do medo. E você foi... Olha isso, ó. Você pulou uma, duas, três. Gente, você foi pro final do orgulho. Olha o salto que ela deu. Ó. 75 pontos. Ela tava no meio do medo e ela foi pro final do orgulho. É 75 pontos, né? O final do orgulho já pertinho da coragem, né? Ou seja, quase chegava na coragem. Quase seria 100 pontos. A gente vai nos dar mais nos passos, né? Foi algo muito especial, né? Seu sorriso tá leve agora, né? Eu quero agradecer a todos que estão presentes. Acho que todo mundo recebeu também o benefício, também, assim como eu. E agradecer a vocês também. Muito obrigada.